Se você é confeiteira ou gosta de fazer bolo, vai concordar comigo que é muito difícil você chegar numa receita de massa de pão de ló perfeita que seja super estável. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha que deu super certo e eu simplesmente fiquei apaixonada por ela. Ela tem apenas 3 ingredientes e é simplesmente maravilhosa, fofinha e super estável para poder fazer o bolo que você quiser. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Lutiana. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita perfeita de pão de ló. Bora lá aprender? Pessoal, o primeiro passo é quebrar 3 ovos e tirar a película do ovo. É muito importante esse processo porque senão o bolo vai ficar com um cheiro muito forte de ovo. Gente, lembrando aqui, eu estou sem luvas, mas porque eu acho melhor e mais fácil não utilizar. Mas as mãos devem estar sempre muito bem higienizadas. E outra coisa, se você não tem prática de retirar a película com as mãos, peneira os ovos que fica muito mais fácil para você. Agora vamos bater os nossos ovos até que eles dobrem de tamanho e fiquem bem branquinhos. E outra coisa importante, é opcional, mas uma pitadinha de sal sempre ajuda a deixar o ovo ainda mais airado. Esse é o ponto que tem que ficar o nosso ovo. Agora, sem parar de bater, eu estou parando só para explicar para vocês, a gente vai acrescentar o açúcar. Vamos lá acrescentar? Vamos precisar aqui de 120 gramas de açúcar. Bom, eu preciso de pouco a pouco o açúcar, para ele não ir no fundo e não acabar deixando de misturar todos os nossos ingredientes. Esses 120 gramas de açúcar equivale a aproximadamente 3 quartos de uma xícara de 240 ml de açúcar, ok? Pessoal, enquanto o bolo vai batendo, a gente já vai medindo a farinha, que é 115 gramas. Esses 115 gramas equivale a aproximadamente 1 xícara inteira bem cheia daquela mesma medida que eu falei do açúcar. Para acrescentar a farinha, é muito importante que você acrescente aos poucos e deixe ela peneirada. Então, na hora que você for colocar a farinha, peneira ela, que nem eu estou fazendo aqui, e aí você mistura delicadamente. Por que é tão importante esse processo? Porque a gente não vai colocar fermento. Se você colocar tudo de uma vez, vai embatumar o nosso bolo, ele não vai crescer e ele não vai ficar gostoso e fofinho. Lembrando que essa receita pode ser dobrada ou triplicada conforme o tamanho da sua forma. Mas, cuidado com a quantidade de ovo que você coloca, porque, por exemplo, se eu dobrar essa receita, ela já vai ficar no limite da minha batedeira. Então, talvez não caiba mais outras quantidades de ovo. Gente, agora é a hora da gente acrescentar o sabor que for desejado. Se eu quiser um bolo de limão, eu posso acrescentar raspas de limão, tomando cuidado para não pôr a parte branca. Se eu quiser colocar alguma essência ou chocolate, agora é a hora. Eu vou colocar aqui essência de baunilha, mas é muito opcional, se você não quiser pôr, não tem problema. Agora é só mexer bem delicadamente. E olha como a nossa massa está ficando linda, gente! E se você estiver gostando do nosso vídeo, dá um like aqui embaixo e aproveita e se inscreva no nosso canal, porque assim você sempre vai receber notificações de receitas deliciosas como essa. A última forma é de 15 centímetros, apenas no fundo com manteiga. Aí, você pega o papel toalha e faz uma marcação no aro, e essa marcação você recorta e coloca no fundo da forma. E depois disso, é só você despejar o bolo na forma e levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. Gente, uma dica importante, para o seu bolo não ficar com aquela barriguinha indesejada e você acabar não perdendo o bolo, é só você untar apenas o fundo da sua forma. Agora que o bolo está pronto, para desenformar, você tem que esperar ele esfriar um pouco, senão ele vai desmanchar. E é muito fácil, é só você passar uma faquinha ao redor que ele já vai desgrudar. E agora, a gente retira delicadamente o papel toalha. Olha como ficou fofinho o nosso bolo, gente! E outra coisa que eu prometi no começo, olha como ele fica estável e não fica quebradiço. Fica simplesmente perfeito para você montar qualquer bolo delicioso que você desejar. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!